10 competidores, clássico Newton Vieira de Vasconcelos, 1.800 metros, desejado o músico no primeiro boxe. Fast Mungo ao seu lado, Bellamy. Atenção, foi dada a partida para o sétimo par e ficou meio complicado ali o animal fluente. Ele vai tomando a ponta cá por fora, é Bruce Celerix, com Bellamy com a hora no segundo e Capanegra também avançando cá por fora. Avança a Capanegra, toma a ponte com o Homo Sapiens, com a hora no segundo. Bruce Celerix ficou para terceiro, Job Fight é o quarto, Ragen Dice em quinto, em sexto, Desejado o músico e Soies é o sétimo, Bellamy o oitavo, Fast Mungo o nono e fluente o décimo. Os animais vão cruzando a seta dos 1.300 metros finais e Capanegra segue ponteando com o Homo Sapiens, com a hora no segundo. Bruce Celerix aparece em terceiro, meio curva em quarto, Ragen Dice em quinto, Desejado o músico e em sexto. Aparece Job Fight é só e essa é o sétimo. Em oitavo vai Bellamy, Fast Mungo o nono e os animais vão cruzando a seta dos 1.700 metros finais e vai ponteando Capanegra com o Homo Sapiens, sacou a grande ali em segundo, a meio curva de vantagem, Job Fight avançou por dentro, tomou a terceira e Bruce Celerix ficou para quarto, Desejado o músico já é o quinto, Ragen Dice em sexto, Soies é em sétimo, assim eles deixam a reta oposta, vão para o contorno da grande curva, Capanegra segue ponteando, lá por fora o Homo Sapiens avança, toma a primeira colocação, livrou cabeça, pescoço, meio corpo, já tem um corpo e um de luz de vantagem para Capanegra com a grande segunda e lá vem Bruce Celerix e Desejado o músico, quando eles vão se aproximando do contorno da grande curva, contorno e rompendo os 400 metros finais, girou pontinho no Homo Sapiens, ele tem meio corpo e um de vantagem lá por fora, lá por dentro, Bruce Celerix passou para a segunda com Desejado o músico, brigando também pela segunda colocação, cá por fora o Homo Sapiens é o ponteiro, cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo inteiro e de vantagem, Bruce Celerix avançando lá por dentro com Desejado o músico e lá por dentro também, Bela Min avança, aliás Job Fight também avança por fora aqui, o Homo Sapiens e Desejado o músico e o Homo Sapiens por fora, Desejado o músico por dentro, o Bruce Celerix em terceiro, vai tentando a segunda na ponta, Homo Sapiens cruza a faixa-fugol, Homo Sapiens segunda colocação entre Desejado o músico e o Bruce Celerix e segue-se os demais competidores.